E aí, Alan? Beleza, velho, beleza. O que você tá fazendo, velho? Beleza, eu tô aqui de boa. Ah, o bracinho tem madeira, velho. Vamos arrumar essa porta aqui? Vamos, velho, vamos. Aquela era uma porta de tete só provisória, né, velho? É. Era só assim, deixa eu pegar aqui. De maneira provisória, gente, que loucura. Galera, a gente jogou muito em off só pra construir esse muro bonito aí que vocês estão vendo. É, ele falta uma parte ainda, mas isso aí vem com o tempo, né, velho? Vem com o tempo, né, velho? Sim. Ih, velho, você tem o negócio de porta? De madeira? Ou doorframe? Não tenho. Não, o de indoor. Ah, deixa eu que aprenda, Danis. Prendi. É mesmo, como é que a gente fez o... Ah, que você perdeu, né? Uhum. Você tinha, mas você perdeu, velho. Que loucura. Tá, eu vou destruir essa gambiarra aqui. Dá até pra deixar aberto isso aqui, velho. Não dá, não. O Mike não confia, se não der. O Mike pode deixar o chapéu de cowboy. É mesmo? Como é que eu faço? Você vai botar? Como é que faz? O cara não sabe colocar um chapéu aí. Bota o teu chapéu no inventário e arrasta a skin do chapéu pra cima dele. Aí, agora ficou bonito, hein? Eita porra. Como é que é, velho? Como é que é a história? Arrasta pra cima do chapéu seu. Arrasta o quê? Ué, a skin aí do chapéu. Skin do chapéu? Tem que botar o chapéu no inventário. Tira o chapéu, bota no inventário. Tirar o chapéu. O teu chapéu. Tá, por... Isso. Agora bota a skin em cima do teu chapéu e aqui. Que skin, velho? Ele não te deu uma skin? Deixa eu ver. Não. Qual skin, velho? Não tem a skin do chapéu aí, não? Não tem? Tô louco. Peraí. Será que todo mundo tem, velho? E eu não tenho. Ah. Pegue isso aí do chão. Isso aí do chão, mano? Na onde, rapaz? Na onde? Ah, ele tirou o dele, ó. Oh, o Alan. Que o Alan. Tá meio pesadinho aqui, velho. O cara passando. Que tá com a skin. O cara passando aqui pra cima. Perdeu? Parece que tá na lua, velho. Mas tá... Tá, eu tô aqui com o inventário. E aí? Arrasta. Drop. Ah, deixa eu aproveitar. Deixa eu te passar o meu já com o chapéu. Ah, já com o chapéu. Ô, Mike, você... Ah, já o chapéu. Chapéu. Eita, porra. Deve estar com o chapéu. Que isso, hein? É o tal do vacílio, hein, mãe? Aparece a skin do meu inventário. Ah, tá. Agora tá show, pô. Agora tá cowboy total lá. Isso aí, rapaz. Pô, mas eu... Eu lembro que eu tinha... Eu acho que eu morri, velho. Indiana Jones. Ficou massa, velho. Ficou massa. Você não tem essa skin, velho? Essa não. Do chapéu, não. Eu lembro que eu tinha... Ah, mas acho que foi aquele dia que eu morri, velho. Nossa, o cara ficou sem chapéu, velho. Devolve pra ele, Mike. Pare de ser mal educado, velho. Ah, velho. Eu não, velho. Eu tô curtindo o chapéu aqui, velho. Tô curtindo. Nossa, ficou um buracão aqui, velho. Aonde? Mas o quarto não dá pra passar. Ah, é mesmo. Depois eu arrumo isso daí, velho. Esquenta, não. Olha os dinos aqui, velho. Tudo eu educado aqui, enfileiradinho. Boa. Tá pronto, velho. Tá pronta a parada aqui, velho? Tá pronto. Só falta pegar mais madeira. Mas, galera, é o seguinte. O propósito do vídeo de hoje é mostrar uma façanha do Mike. Ô, Mike, vamos mostrar lá tua façanha. O que eu fiz, velho? Lá dentro de casa? Ah, como assim? Não é uma façanha, ela é só assim. Uma engenharia toda complexa, gente. Que loucura. Olha isso, gente. O cara fez uma torneira dentro de casa, velho. Você é o lixão mesmo, hein, velho? Dá pra tomar uma água, dá pra, tipo, limpar, assim, um pouquinho. Aqui, as coisas... Aqui, as coisas... Ô! Pra quem não tinha água, né? Não tinha encanamento. Até que ficou bom, né, velho? Não, velho. Tipo, e eu fiquei tão traumatizado com o negócio da água. Aqui, ó, olha o tanto de torneira que eu fiz aqui em volta de casa. Tem ali no segundo andar. Tem duas aqui. Tem uma aqui. Nossa! Tem o tancão. Cadê o tancão? Ó, o tancão tá aqui, ó. O tancão tá aqui. Nossa, quase demolido o negócio, Mike. Que é isso, velho? Ó, o bicho lá, correndo atrás do cara. What the fuck? Que bicho, velho? Ah, eu acho que é dele, velho. Tinha um trike ali, velho. Ah. Viu? Vamos sair pra caça hoje? Vamos, né, velho? Certeza, né, velho? Qual que você vai escolher, velho? O mito do bracinho? Não, eu vou com... Com o Raptor, velho. Eu também, o meu tá aqui estacionado, quase pra fora. Ih, rapaz. Ah, olha o óculos que tá no Triceratops aqui. Tá bizarro, hein, velho? É tipo o vovôzão. Ah, galera, a gente fez mais algumas saídas, ó, pra facilitar ali pro trike sair, né? E pegar as frutinhas ali, bem de boa. Vem cá, Mike, saúro. Entra aí. Boa! Que isso, hein? Vambora. Chama o Pedrão aí, velho. Chama o Pedrão aí. Cadê ele? Cadê ele? Vamos dar um rolê, velho. Vamos dar um rolê de Dino, rapaz. Cadê ele, velho? O cara sumiu. Sumiu? Ele pode ir com o Escorpião, né, velho? É o único que é o outro ali nem ataca. Health. Olha o Galizé aqui, velho. Melida Magi. Aí. Cadê o Galizé? Galizé tá sem comida, velho. Coitado. Coitado. Ela é o 29. E por que o Galinácio não evolui igual o Galizé, velho? Eu acho que evolui sim, velho. Ele tá no level 8 ainda, velho. Não, ele tem que ir lá aprimorar os pontos dele. Ele sobe. Ah, verdade. Vamos saindo aqui então, gente. E o Pedrão, cadê, velho? Ele falou, opa, vamos. Tá por aí, né, velho? Tá por aí. Vai, Dino. Ih, rapaz. Eu tô com fome, hein? Deixa eu pegar ali uma. Eu também, velho. Deixa eu ver se... Eu acho que tinha uma carninha aqui, velho. Se é que ninguém comeu. Tem na geladeira, velho. Ih, tem uma boa e a outra estragada. Vamos lá. Tentar pegar esse voador aqui, ó. Duvido pegar ele, mas tudo bem. Eita. Venha. Usa. Ah, voou, né, malandro? Ah, voou, né, velho? Mas upei, velho. Upei, é isso que importa. Upei de dinossauro. Vamos lá. Fecha as portas, né, velho? Ficar com tudo aberto aí não dá, velho. Cimentar o dano milido, meu dinossauro, aqui. Vamos lá, vamos lá. Água. Hum, agora a gente tem água. Ó, tô até tomando banho aqui, Mike. Aqui é pra tomar banho, ó. Olha só, gente, ó. É, o dino tem que se lavar também, né, velho? Tá pensando o quê? Com certeza. Vem cá, Mike Sauro. Cara, você já viu de longe como que tá essa casa, velho? Tá insano, né? É a casa mais gambiarra que eu já vi no ar aqui, velho. Com esse cano aqui, velho. Que isso? É, rapaz. O que importa é a funcionalidade, né, velho? Isso aqui foi todo um planejamento, gente. Essa partinha. Olha até onde vai esse encanamento. Porra. Foi sofrido, gente. Foi sofrido. Foi sofrido. É que é que todo mundo faz a casa pertinho da água. E é fácil, né, velho? É. Quero ver fazer lá na floresta. E o que nós fazemos? Puxar a água assim. Ih, rapaz. Nossa, velho. O que ele tá fazendo? Ô, Mike, cowboyzinho, insano, hein? Bora. Oi, oi. Vamos lá pra uma caçadinha lá. O que ele falou? Dá uma voltinha, uma caçada, dá uma mopada nos bichinhos. Bora, bora. Sabe você, eu tô falando que eu vou ficar fazendo flash aqui. Beleza, mano. Vamos lá. Vem por aqui, Mike. Eu quero mostrar uma coisa pra você. Se bem que aqui os dinos são mais fortes, hein? Sim. Tem risco de aparecer águia. Ó o Bronto, velho. Ó o Bronto. Esse Bronto não dá pra atacar, não, velho. Tentou não correr muito pra não gastar estamina, velho. Ó o cara. Mas é verdade. Vamos pegar aquele espino ali, ó. Sério, velho? Sério. É bom, velho. Só esse grandão aí que é grandão, né? Já pensou se você desse pra usar o arco e flecha aqui em cima do dinossauro, velho? Seria massa, hein? Ih, cuidado pra não acertar o grande aí, velho. Será que ele é bravo, não? Será? Olha o tamanho dele, velho. Ih, velho. Olha lá, ele se escondeu. Ih, rapaz. Ele sabia, velho. Ele previu, né? Previu. Ó, não é pra descer não. Eu acho que eles são amiguinhos aí, velho. Faz assim, ó. Ai, ai, ai. Eita, porra. Nossa Senhora. Vai, velho. Nossa, ele tá dando rabada, velho. Tá. Aí. Boa. Ó, diz que se você descer do dinossauro e pegar com o machado, dá mais. Pois é, também acho. Vamos pegar esse aqui também, velho. Você trai aqui, velho. Eita, porra. Eita, porra. Ele fez voar longe. Toma, rapaz. Boa. Pega tudo, velho. Pega tudo. Queira aqui. Vamos pegar, acabou. É, velho. É mais rápido. É. Vamos ver. Vai vindo pela praia aqui, Mike. Eu tenho um negócio pra te mostrar lá na frente. Vamos lá. É bom ficar andando pela praia, que é difícil de se perder, né, velho? É. É só voltar? Sim, é. Uhum. Ô, tartaruguinha. Essa tartaruguinha é insana, hein, velho? Ô, que lugar bonito. Aqui, ó. Tem um... Dente de sabre ali, velho. Cadê ele? Lá na frente, tá vendo? Não. Ah, eu vi. Come, tartaruga. Vamos. Pega, pega. Boa, rapaz. Vai, velho. Sem dó. Boa. Desossa, velho. Desossa. Vocês foram pro lado mais hard. Ai, que aventura, mano. Calma. Dodô eu pego, velho. Dodô se pega. Ó, tem umas... Coitado. Acho que uma tartaruga é meio boost aqui, velho. Deixa eu ver. Os nossos dinossauros também são. Não são, não. Acho que são sim. Vamos ver. Fui. Eita, pô. A outra veio comprar a briga, ó. Ah, vem, né, velho. Ataca, velho. Ataca, rapaz. Vamos pôr esses dinossauros, velho. Aê. A floresta à esquerda de vocês é insana. Sim. O dente de sabre a gente dá conta, velho, ou não? Eu acho que não, velho. A não ser que você queira, assim, uma aventura, velho. Pergunta pro Pedrão. Ó, tem outro ali em cima, velho. Pra esquerda. Tem dois? Tem dois? Tem dois. Dá pra encarar o dente de sabre? Acho que não, hein, velho. Eu acho que dá, velho. No pior dos potes, sai correndo. Não sei se ele é rápido. Ele deve ser rápido pra caralho, né, velho. Os dois juntos, sim. Bora? Bora. Agora ganhei confiança, hein, velho. Ah. Lembrando que em breve a gente vai domar um desses aí, né, velho. Olha que bonito, velho. Ih, velho, mas veja se não é do cara, hein, velho. Bora, bora, bora. Não é. Ele não é táxi, senhor, do cara. Eita, porra, travou. Ah, não. Ah, fraquinho, velho. Eita, porra, velho. Bugou tudo, velho. Ih, bugou tudo, velho. Ah, não voa, velho. Não voa. Não, 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 não. Aí. Já acabou, velho. Porra. Ah, deu muita coisa. Tinha outro aqui, velho. Vamos ver se a gente acha ele. Vamos. Melhor, eu acho melhor a gente não subir muito. Aqui, ele aqui, velho. Fechou? Ah, lá, ó. Nossa, é bonito ele, hein, velho. Ó, ele vem pra cima, velho. Vem pra cima. Esse é o tal do bichão mesmo, hein. Vou trazer o escorpião depois aqui. Vamos ver quem que é o machão. Bem isso. Já era, velho. Vamos voltar. Tem aquelas águias, velho, que tanto nos mataram antes. Vamos voltar pra praia, velho? Vamos. Essa floresta aqui em cima da praia é insano, hein, velho. Cara, esses raptor aqui são os bichão mesmo, né, velho? São. Ó, velho, tá vendo esse stat aqui? Ahn. Olha de quem que é. Sério, velho? Tudo esse stat aí, ó. Nossa, é nosso, velho. Foi eu que fiz, ó. Esse aqui é nosso. Lembra da nossa casa que nós tínhamos aqui? Eu lembro. A gente morreu. Ó, bicho ali. What the fuck? Que bicho? Oi. Nossa, esse é preto. Vai. Boa, cara. Ele apareceu do nada, velho. É. Queratinho. Que a gente corre risco de ser atacado, né, velho? Sim. Mas essa é a graça, né, velho? Tipo, tá dando bastante spam aqui deles, né? É. É, o jeito é voltar agora, né, velho? O que aconteceu assim na água com o dinossauro, velho? Isso é louco, mano? Coitado. Ele nada, velho. Nada não, né? Ele é meio bugadinho, né, velho? Isso ele vai. Sim. Você quer voltar já? Vamos. Vamos ir voltando. Com certeza deve ter algum spawn, né? De animais. Bora, bora voltar, então. Tinha uma tartaruga na água ali, velho. Puta, cheio de construções aqui, velho. Construções, assim, insanas? Inacabadas. Vamos ver como é que ficou nossa casa de longe, velho. É. Pô, aí você consegue correr mais que eu, velho. Você deve estar com mais stamina. É porque... Aperta F aí e vê os status do seu. F. Qual que é? O Movement Speed. Movement Speed, 123. Ah, o meu também. E Stamina, 306. Ah, o teu tá melhor que o meu. Nossa. É, meu level mais baixo, né? Quem sabe eu tô carregando mais coisa, velho. É, também. É. Não tô carregando muita coisa, não. East Trib, no camping. Sai fora, rapaz. Viu? E esse grandão aqui, ó. Qual? Esse aqui, ó. Ô, grandão. O Broto, velho? É. O Broto? O Bronto? Bronto? Cara, isso é isso. Que level, que level, velho. Level 1. Será, velho? É level 1? Consegui ver direito. Não era melhor dar uns tranquilizantes nele, velho? É que eu tô sem flash de tranquilizante. Ah, eu tenho flash normal, velho. Eu também. 14 flash normal. Eu vou deixar o dinossauro aqui. Vou desossar as flashs nele. Será que adianta? Ah, o tamanho desse bicho, velho. Vamos tentar, né, velho. Vamos tentar. Deixa eu descer também. Você deixou o teu travado, velho? Foi, velho. Tá travado. Aí, tá puto lá, velho. Sério? Tô vendo, velho. Tô vendo, velho. Ih, velho. Pega o dinossauro. Matei? Matei o Pteradon. What? Mas como assim, velho? Matei um outro. Nossa, velho. Corre, velho. Eita, porra. Me ajuda. Ô, dinossauro, velho. Caraca, velho. Sobe no dinossauro. Não, dinossauro. Você ainda tá caindo, velho. Deixa, velho. Eles estão atacando, velho. Eu tô atacando flecha, velho. Nossa, ele me jogou no fundo do mar, velho. Que porra é essa? Nossa, ele me deu rabada, velho. Eu achei uma boa ideia, velho. Também tô achando, velho. Ele tá me jogando na água, velho. Caraca. Tô achando que não foi uma boa, hein. Tô achando que a gente vai perder dois Raptors, hein. Sim. Chama o dinossauro, velho. Mas quem não arrisca, não petisca, né, velho. Mas é que ele tá pra não seguir, velho. Ele tá fugindo agora, velho. Relaxa. Vai atacando. É só atacando. Ainda bem que ele tá fugindo, velho. Senão a gente tava lascado, né. Eita, porra. Não trava, jogo. Caraca. Caraca, gente. Aê! Boa, velho. Isso sim. O tamanho do bicho, velho. Isso sim, velho. Isso sim, hein. Ih, meu dinossauro morreu. Mentira. Mentira. Vamos pegar o quê? Carne? Vamos pegar carne, né, velho. Sim. Alimentar os dinos, hein. Pegando umas 80 carnes aqui, tá bom. Tem até a Halprime Meat. Quebrou minha picareta, velho. Ah, pegar com machado, velho. Ih, velho. O dino tava quase morrendo, hein, velho. Sério? Aham. Deixa eu ver a vida dele aqui. F, né. Esse tá com o meu. 68, velho. 68. Nossa. De 300. Vai ele embora, velho. Deixa eu ver o teu aqui. Como o teu? Ah, esse aqui é o teu, né. Esse tá com o meu. Dois anos e 39. O do teu apanhou bastante. O do teu apanhou morrendo, então. Ele tá seguindo você, velho. Mandei parar de seguir você. Ah, é. Foi mal. Joga as carnes no inventário dele, velho. Que dura mais. Como é que eu faço pra fazer? Parar de seguir. É que você tá em cima dele, né, velho. Não dá? Tá. Isso aí. Aí. Boa. Vambora. Vambora que você tá fraco, bicho, ó. Ele faz uma coisa dessa. Mas também... Ele gastou bastante energia, né, velho? E altas rabadas, né, velho? Sim. Foi aqui, ó. Maravilha. Bom, pelo menos a gente já sabe que já damos conta, né, velho? É, mais ou menos. Tem que tomar um pouco de cuidado. Sim. Mas a nossa estratégia foi boa, né? Foi. Atacar de longe. Se a gente tivesse lavado o bracinho, velho... Vamos fazer um teste, então, só pra encerrar esse vídeo, velho? O que é que você quer fazer? Ó. Eu vou guardar os dinossauros aqui. Eu quero ver a fúria do bracinho, velho. Que isso, hein? Deixar isso aqui, aqui mesmo. Estacionado aqui. Deixa eu botar essas carnes pra cozinhar aqui. Upei. Vou cair em vida agora. Mita o bracinho. Ó. Aí. Tá ruim. Deixa eu ver. Ele tá neutro? Tá neutro. Boa. Passivo. Ataque. Ó. O status dele tá. Atacking your target. Então ele vai atacar o que eu atacar, né? Sim. Vamos pegar um dinossauro grande aqui, ó. Pega um dinossauro e vem atrás, hein. Quem que eu pego, você não é, velho? Pega o mesmo. Só pra você ficar olhando. Vamos lá, então. Mike Saoro, vambora. Olha que insano esse mito bracinho, velho. Pô, todas as portas tão abertas, velho. What the fuck? Fechar a porta aí, gente. Que loucura. É, ué. Pegar esse Triceratops só pra começar, velho. Pra que lado que você foi, velho? Pra cima. Ah, tá. Pra cima? Tipo, pra trás da casa? Sim. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pô, mata ele. Que isso? Ih, rapaz. Olha lá o mito... Nossa, falou, hein. Toma. Vai, mito bracinho. Ih, rapaz. Acho que o mito bracinho eleva muito baixo, velho. É, ele é meio fraco mesmo, hein. Ó, eu sei que acabou matando ele. É. Acho que o mito bracinho tem que evoluir muito, velho. Ainda. Ah, mas não perdeu nada de vida. Resistente, pelo menos. Ó, tem um outro aqui, velho. Mais um. Deixa só ele agora, velho. Vamos ver. Tá. Level 19 esse, ó. Foi. Vai. Vai, rapaz. Ih, rapaz. Olha lá. Agora tá os dois brigando. Tá. Não, perder pro Trike nunca, né, velho. Será? Ele dá a chifrada, né, velho. Não morde. Ah, é. É, mas esse chifrão dele, né, velho. É. Olha ele. Matou. Matou. Veja a vida dele agora. Ih, nem se mexeu. Porra, velho. Ele é resistente. Demora pra matar, mas é resistente. Aí. Deixa eu dar a recompensa aqui, né, velho. Uma carninha de recompensa pra ele aqui, ó. Com certeza, né, velho. Vamos ver se dá pra acertar de longe uma flechada aqui, velho. Cadê o bicho? Tá ali, ó. Só que embolei? Não. Nossa, nem sei o que... Não, aonde que você tá mirando? Tem ali no meio do mato. Achei. A mira, a mira não é muito boa, não. Cadê ele? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Caraca, hein. Eu acho que eu errei também. Opa! E correu. Acertou. Boa. É, mas o Mitro Bracinho hoje, olha... Exeptinou, hein, Mike? Que loucura, hein? É, rapaz. É que ele é novo, né, velho? Ele é criança, né, velho? Ele é criança. Ele é kid, gente. Ele é kid. Olha os bracinhos dele, velho. Nossa, mas ele é muito engraçado. Só que a cara dele é tenso, hein, velho? É. Ele é... Ele é mó bravão, velho. Mó bravão, hein? Chega aí, Bracinho. Ali, velho. O último que ele vai matar é aquele ali, ó. Quem? Aquele espinhoso lá. Espinhento. Espinhento? Olha lá, Mitro Bracinho. Vou te ajudar com uma flechada na face dele, ó. Foi. Vai, rapaz. Meu bicho, vem louco, né, velho? Olha lá, velho. Nossa, eu quase morri, velho. Tem que sair aqui, senão eu vou morrer. Cuidado, velho. Cuidado. Ah, não, velho. Ele está destruindo tudo. Ah, não. Mata ele, velho. Nossa, mãe. O cano, não. Se eu vacio... Eu não sabia que ele quebrava, velho. Porra. Se ele não precisar de mim, eu morro, velho. Pronto. Vamos ver os estragos agora. Nossa, mãe. O bicho arrancou aqui. Ih, velho, mas a água está funcionando ainda. O que é que está funcionando? Realmente, até tomei um gole aqui. Deixa eu ver aqui em cima se está funcionando. Está tudo funcionando, velho. É até bom, né, velho? Fica meio clean assim, né, velho? Tipo, foi só um bug, velho. Quebrou tudo, gente. Loucura. Bom. É, eu quase morri com a rabada dele, velho. Vou guardar o Mike Sauro. Isso aí, rapaz. Peguei bastante raid aqui. Mita o bracinho. Você não me decepciona, hein, rapaz? Boa. O que você tem no inventário? Comida, comida, raid skin pra mim e queratinho. É, vai bastante carne pra eles também, velho. Vai, né? Cadê o... Tô aqui. Beleza, está neutro. Preciso comer também, por isso que eu tô com... Tô quase morrendo. É, bom. Aqui no trike. Agora, basicamente, o que falta é o segundo andar, né? Uhum. O segundo andar aqui das paredes. É. Aí, depois disso, a gente já pode ir atrás de novos dinossauros, mano. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Então, é isso aí. Falando tchau. É isso aí, galera. Valeu, falou. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. Abraço. Falou. Falou. Falou.